Ah, é bobagem. Eu só... Você... quer uma soda? É, uma soda. Mas eu não quero uma soda. Eu quero. Tá aí, eu quero sim. O que poderia ser melhor numa tarde quente do que uma soda bem gelatinha. Tá bom. Ele era novo na cidade, um homem rude e estranho, às vezes cruel. Mas Miriam viu além da fachada bruta, as feridas amargas que o faziam esconder do mundo a sua verdadeira... Ah, tá vendo? Não disse que era bobagem. É, é melhor não ler essas coisas. Isso faz mal. Me desculpe. Por aquele dia. Eu acho que eu entendi tudo errado. Ah, o que é isso? Percebi depois que a impressão pode ter dado. A minha vida tem sido cheia de situações difíceis com mulheres de virtudes duvidosas. Esqueci como são as mulheres de classe. O que é que se acha da gente esquecer tudo e recomeçarmos como amigos? O que tal esta noite? Quer dar um passeio? Escuta. É, eu tenho que ir. Eu levo você. Dá pra ir até. Eu te acompanho. A mulher que me criou... é maravilhosa. Está sempre recebendo gente aqui. Sempre alimentando as vizinhanças. Ela tinha uma filha um pouco mais velha do que eu. Ela era a minha melhor amiga. Ela? É, ela morreu. Foi uma época péssima. Oi, nervoso. Oi. Olha só quem está esperando a gente. Oi. Oi, nervoso.